Ô, meu, Tomarco, mexer certo no time hoje, hein? Cara, eu queria que eles saíam dos 11 melhores já de titular, cara. É a expectativa, hoje é o último jogo, né, cara? Precisamos ganhar, né? Não tem que ganhar hoje, não tem que fazer, cara. Tá louco, pelo amor de Deus, né, meu? Mexer certo, talvez mexer errado aconteceu, né? Tá louco. Vamo, vamo, vamo! Hein, boleiro, vamo hoje, hein, boleiro! Vamo hoje, vamo! Vamo hoje, vamo, vamo, vamo! Vamo no time, bora! O boleiro dedica lá, de novo! Ô, meu, o treinador não vê isso, cara? Não, 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 alguém tá brincando comigo. Ô, meu, o boleiro tem a base, vem forte, me volta e insiste no boleiro, cara? Meu, meu Deus, cara, quem é que vê o boleiro jogar e acha que ele é titular? É pra cair, não adianta, como é que vão ganhar por cima ou por titular? Não, não tem como, não tem como. Os caras ainda aplaudem! Não, 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 por favor, não, não, não. Tá louco, cara? Esse gordão aí não dá mais. Para, 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 tá louco, mano. Ah, não, cara. Meu de Deus, cara. Meu passe fácil, ele me erra os passes, cara. Dois metros do cara, quantas ele vai errar até que alguém tira, cara. Pelo amor de Deus, cara. O treinador não enxerga, cara. Cara, mas que cara horrível, ele ainda joga para 10, meu. E não corre marcar agora. Pelo amor de Deus, esse é o 10 do nosso time, cara. Não, vai para 10. Pelo amor de Deus, cara. Dois metros, dois metros. E tem gente que aplaude, vai melhorar na próxima. Que melhorar na próxima, faz o ano inteiro assim, cara. Tudo errando o passe. Um ano, há 10 anos tá assim já. Tá louco, cara. Meu Deus, cara, ele não corre, cara. Ele tá parado no chão, cara. Criou raiz ali, amarrou. Ele amarrou a chuteira, amarrou no chão a chuteira. Passaram os pés. Não, passaram os pés dele. É difícil, cara, é difícil sair correndo. Não consegue dar um passo, tem que levantar a perna para levantar um passo. Mas tá louco, pelo menos você sair correndo, é perigo cair ainda. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, cara, como é que pode, cara? Falta de vontade, capacidade, ninguém enxerga isso, cara. Não, não, eu acho que o grupo ali inteiro deve ser que... Com o torcedor, os caras não enxergam isso aí, não sabe treinar um time. Troca o boleiro, pelo amor de Deus, troca o boleiro. Meu Deus do céu. Meu, se fosse um prato de salada, é de blava. Daí aqui no campo não consegue. Ele não consegue fazer o simples, ele quer inventar drible, mas eu não procuro. Pelo amor de Deus, eu só posso estar ficando doente aqui, velho. Pelo amor de Deus. Não, não, para, não tem como. Faz time aí, pelo amor de Deus. Olha quem é o 10 do nosso time. Ah, para, pelo amor de Deus. Ah, acho legal de certo que está fazendo esse cara em campo. Ah, tá, para ver que tem aí torcedor na zona mesmo. Ah, por favor, o cara não joga nada, velho. Ah, mano, louco, cara. Vai, agora, agora, agora. Ah, não, 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 o boleiro. O boleiro, não, 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 não. Como é que o boleiro joga a bola? Ah, como é que o boleiro joga a bola, cara? Ah, mas vê quem foi bem agora. Ah, vê quem não consegue. Não, olha, acha que o boleiro foi bem. Ah, mas esse boleiro é horrível, cara. Não, cara, como é que consegue o torcedor não gostar dele? Pelo amor de Deus. O boleiro só pode ser filho do Pinocchi. Coitado da família desse boleiro em casa, assim, no jogo. Eu tenho uma pena da família dele em casa, assim, no jogo. Cara, deve ter um desgosto disso aí. Não, está louco, só pode ser filho do Pinocchi sem mente que está louco. Olha, vai sair, acho que vai sair, acho que vai trocar. Vai trocar, vai trocar. É o 10, é o 10. Boa, boleiro! Jogou muito, hein? Boa, boleiro! Pô, finalmente ele tirou esse cara de campo, cara. Não aguentava mais, cara. Não, não, estava quase indo embora já, está bom. Não, aguentava, eu ia embora. Eu ia só sair do time hoje, não tinha como... Não, eu ia quebrar, mas cara, tem que ir no boleiro. Não, eu ia roubo, eu ia parar. Ainda bem que ia sair, agora o time vai melhorar. Vamos, time! Não vai dar para ganhar. Pô, tem gente querendo oprimir, mas... Não, eu ia achar que você ia com o salão do meu queijo, cara. Segura, né? Vamos! Agora! Bora! Vamos, 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 vamos! É! Boa! 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 É só tirar o boleiro do jogo, cara. Ainda bem que deu tempo para fazer esse gol. É só tirar o boleiro do jogo. Se o boleiro ficasse no jogo, nós íamos perder, estou louco. Meu, troquei dois por um e deu certo, cara. Boa, turidão! Boa! Boa! Pô, jogou. Valeu, cara. O importante foi a vitória. Volta, mano. Claro, claro. Ah, cara. Pena que eu não consigo fazer o gol, né, meu? Não, você tá valendo, moleiro. Jogamos, cara. Valeu no meio campo ali, ó. Cara, vamos tomar um danone ali. Acho que dá. Acho que dá. Deixa que eu pago. Pera aí só um pouquinho. Só apresentar para vocês aqui. Vem cá, mano. Abaço, faz de bola. Toma um danone gelado. Isso aqui é minha namorada. A Shirley. Foi bom o jogo, né? Foi ótimo. Vamos tomar uma cerveja. Falei para os meninos ali. Pai, eu tenho que tomar um negócio para resolver aqui. Eu tô de caramba com ele ali, tu vê, né? Valeu, moleiro. Jogão aí, cara. Valeu, valeu. Ué? Gostou do jogo? Gostei. Foi bem? Tá, obrigado. Só do Miguel. Só do Miguel. Só do Miguel. Que que é isso, Legele? Só do Miguel. Só do Miguel. Que que é isso, Legele? É o quê, papai? Baixa a bola, juvenil. E deixar do teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde... A família dele em casa no jogo. Cara, deve ter um desgosto disso aí. Não, tá louco. Só pode ser filho do Pinóquio sem mente que tá louco. Não, não. Pelo amor de Deus, cara. Filho do Pinóquio. Você é bobo. Ao invés de crescer o nariz, ganha essa barriga.